Tem horas que a diversão está onde você menos espera. Chegou a nova linha de produtos Disney, da Hidrogene. Shampoos, condicionadores, sabonetes, tudo para alegrar a sua família. Embarque nesse banho de alegria e imaginação. Viva momentos de pura emoção junto com seus filhos. Com a Hidrogene, o banho do seu filho vai virar uma festa. Linhas Disney Baby e Kids, da Hidrogene. Um banho de magia e diversão.